E estamos aqui de novo na caixa dos mistérios e dessa vez apresentando os personagens da mesa de mago E dessa vez estamos aqui com o nosso personagem, quer dizer, estamos com o nosso amigo Ramon Dá um oi aí Ramon E aê E a gente vai apresentar o personagem do Ramon aqui pro pessoal Que é o nosso querido bibliotecário Tem pessoas que já conhecem o bibliotecário, já viram as peripécias que essa figura muito louca apronta Mas vamos começar aqui até pra, não só pra registro, mas pra quem ainda vai ver as coisas Me fala um pouco rapidinho, Ramon, quem que era o bibliotecário antes de despertar? O bibliotecário antes de despertar, ele era um dono de sebo que trabalhava no sebo que era da família dele há gerações já Ele é um cara, ele sempre foi um cara muito curioso, né? Ele cresceu no meio de livros e tudo mais Então a acumulação pra ele sempre fez muito sentido, né? Ele guardar conhecimento e tudo mais E a área dele era isso mesmo, sabe? Guardar e trocar, vender E ele sobrevia disso Legal, e como foi o despertar do bibliotecário? O despertar do bibliotecário tem duas partes, né? A primeira é o que ele achava que aconteceu E a segunda é o que aconteceu de verdade Primeiro que o que ele achou que aconteceu foi que ele estava lá no... 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 No sebo, né? Num dia de chuva, despencando chuva E apareceu um estranho Que se chamava de Azazel Querendo falar com o avô dele E aí ele falou, pô, meu avô não tá aqui, né? Meu avô já morreu, eu tenho um bom tempo E aí esse cara falou, tá Então, eu quero vender um livro, né? Ele falou, tá, deixa eu ver, né? Dar uma olhada, dar uma avaliada Quando ele pegou o livro Tinha várias coisas ali que ele não entendia Parecia mais um diário velho Tinha algumas palavras em português, mas Nem todas e tal E ele ficou olhando aquilo, achou meio estranho Falou, tá É... Eu vou... Vou pegar aqui o dinheiro pra ti Mas eu posso dar, sei lá, 50 conto Porque eu não sei o que que é O cara olhou pra ele, assim Achou engraçado e falou, tá bom Né? Pegou o dinheiro E ele não lembra muito bem as feições desse cara O que ele lembra foi de algo estranho Que quando esse cara tava saindo do sebo A chuva parece que não encostava nele Né? Aí o cara virou Ó, a esquina do sebo E desapareceu Né? Nunca viu mais esse cara E aí, com esse livro Ele ficou Meio obcecado Em descobrir o que tava ali Ele teve a sensação de que tinha alguma coisa estranha E... Quando ele Dormiu com esse livro Ele sonhou Com... Com estar numa Cidade Toda de prata Com um caminho Em tijolos dourados E lá naquele caminho Tinha alguns anjos Né? Que ficavam perguntando pra ele Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Até que... E aquela voz retumbando Na... Na cabeça dele Né? E ele se sentindo cada vez mais Pressionado, né? Até que ele respondeu Que o propósito dele Era a verdade Buscar a verdade E o conhecimento, né? E... Naquele momento Ele viu A torre De... Do éter, né? E conseguiu Acender, né? Sendo que aconteceu No mundo real Foi que Isso tudo era Meio um teatro mágico Da cabeça dele Ele Basicamente sonhou Que esse cara Não tava nem chovendo no dia Ele Só Adormeceu em cima do balcão Ali Num dia meio pacato Saiu andando E foi pra uma casa Perto do Do sebo Do lado do sebo Que tava meio destruída E lá ele achou Um grimório De uma... De um legado já... É... De um legado Os claviculares, né? Que mexiam com mente E é por isso Que ele é um óbvio Que aprendeu Algumas coisas De mente Ah... E aí Ele... Esse sonho dele Aconteceu da mesma forma, né? Mas ele basicamente Aprendeu Tudo que ele sabia Sobre magia Com esse Grimório aí Os clássicos dele E tudo mais Quando... Depois que ele despertou Ele... Começou a ver O mundo de outra forma, né? E um... Um membro da... Dos Guardiões do Véu O Espasa Descobriu ele É... Foi quando... Ele começou a conversar Lá e aprendeu Como... Eram as ordens, né? E o Pentáculo Só que... Aí... Nessas conversas, né? Ele... Não se atraiu Por ordem nenhuma Ele... Primeiro que... Ele não gostou De como... Os Guardiões Lidavam com a verdade, né? Esse negócio De querer esconder Das pessoas E... E... Só os dignos Terem acesso E tal Ele achou isso Muito o redutor Da humanidade, né? Ele acha que a humanidade Tem o potencial De encarar a verdade sim É... Ele não gostou Nem um pouco da... Ele não gostou Da postura Do mistério, né? Também por causa Dessa questão De... De... Guardar o conhecimento Só pra eles E negociar Apesar de que Ele negocia também Mas ele não faz Essa seleção De com quem Ele negocia Ele acha um pouco Arrogante isso, né? Ele acha que todo mundo Tem que ter acesso A verdade Ele teve muito pouco Contato com o Conselho Livre Nessa época Então... Não... Os caras não convidaram Muito ele Não se aproximaram Muito dele Porque... Ele não era Um cara Muito chegado A tecnologia E tudo mais, né? Então ele... E São Paulo também O Conselho Livre Não era tão grande, né? O... O Setas Pela questão Combativa Não... Não se atraiu Nem um pouco E o... Ele tem um grande Respeito Pela Escada de Prata, né? Pela luta Que... Pra ele É uma luta A luta contra os profetas É uma luta Pela verdade, né? Essa coisa de Querer que a humanidade Acenda pra ele Sempre fez muito sentido Mas... Ele acha Que essa coisa De ficar recebendo Ordens De oráculos Que você nunca vê É um grande absurdo A iluminação Tem que vir De uma busca Pela verdade E conhecimento Sua E não De algo etéreo Né? Que você não vê É... Basicamente Esse é o Bibliotecário, né? A estrada até agora E sobre as aventuras Aí Que até agora Acho que Começou Ele começou Com uma obsessão Ali De criar Uma Iá Virtual E tava ocorrendo Uma guerra Na cidade, né? Contra os profetas Sempre teve Em São Paulo São Paulo Era um território Deles, né? E a guerra Tinha O Pentáculo Tinha ganhado Um pouco de espaço Com a chegada Do Hierarca, né? Do... Não lembro o nome De Hierarca agora O Dvah, né? O Dvah, isso E aí Ele Por frequentar Ali O... Aquele samba No Butantã Onde os magos Frequentavam, né? Ele Estabeleceu Uma Uma amizade Ali De início Com o pessoal Ali que morava Foi tratado Como suspeito Pelo Pentáculo E ele Ficou meio De rabo Virado Com as ordens Mais Por causa disso, né? Só que Aí ele Estabeleceu Uma amizade Com esse pessoal Lá Principalmente Que eram magos Não tão poderosos, né? Bem jovens Da cidade Então O Iazuluk O D10 A Thanatos A Snicks, né? E aí Pensando em sobreviver E no que eles Podiam fazer Pra ajudar O Pentáculo Menos Interessado Em ajudar O Pentáculo E mais Em Em Tentar ajudar A sobreviver Os colegas dele Ali, né? E ver o que ele Conseguia aprender Sobre aquele mundo Se envolveu Nessa luta Com os profetas Ajudaram A recuperar Um caixão De um vampiro X Se invadiram Um local Onde os profetas Estavam Depois Fugiram Depois Invadiram Mataram Mais gente Se envolveram Com Vampiros Pra tentar Expulsar Os profetas De novo Até que Depois de vários Mortos E sacrifícios Que nem o Nick Note Que era o Líder da cadeira Moros E Aquela Membra Da Ordem De Prometeus Que Que ajudaram Isso Os órfãos De Prometeus Que ajudaram Eles Que morreram E aí Eles tomaram Uma decisão Que eu acho Que foi muito Importante Que foi Não voltar No tempo Pra Pra Resolver Tudo Fácil Assim E aí Bom Foram lá Mataram O líder Da Da cadeira O líder Da Dos Profetas Na cidade Mas Depois Descobriram Que esse Cara Vai ser Reposto Porque ele Era mais Uma Engrenagem E os Profetas Têm Uma Influência Bem Mundial E uma Organização Bem Forte E é isso Até agora Beleza Beleza E como que tal O bibliotecário Agora Vai começar a mesa Agora O bibliotecário Ele Está Muito Dedicado Ele Ficou sabendo Da existência De uma De um Legado Que se Dedicava A Por meio Da Por meio Da snicks Dos contatos Lá Que ele teve Em Ouro Preto Ele ficou sabendo Da existência De um Legado Que Que se Dedica A Estudar Atlantis E a língua Atlante E tudo mais E é uma das Obsessões dele Porque a primeira Obsessão dele Que ele começou A mesa Foi entender A conexão Entre mente Linguagem E magia Porque ele Tinha como Objetivo final Transformar a mente Em parte do primórdio Do mundo Para que a mente Dele existisse Para sempre Enquanto a magia Existisse Só que aí Descobrindo isso Ele 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 se Foi mais fundo No que a linguagem Atlante Que é a linguagem Que permite Que eles façam magia Realizem esses Grandes feitos E ajuda Dar uma potência E tal E ele se questiona Por que Que essa linguagem É usada para isso Será que essa linguagem Existe desde sempre Ou ela é criada E tudo mais Porque ela corresponde Ao mundo assim Então Conforme a gnose dele Subia A conexão dele Com a magia Ele adquiriu Uma segunda obsessão Que é Recriar a linguagem Superna Atlante Né E aí Ao saber Da existência Dessa linhagem Ele Ele se Ele ficou Meio obcecado Com isso E está Indo atrás Disso Nesse momento Principalmente Depois de perder A biblioteca dele Ele Precisa de outra Outra maneira De De ir atrás Do conhecimento Né E é esse O conhecimento Que ele Que ele quer ir atrás No momento Tá bom É Bem Vamos lá Pegar o A ficha do bibliotecário Né É bem isso mesmo Já falou Das obsessões Do rapaz Né Muito bem Tá com anonimato E com recursos Lá na Até o topo Né Você quer explicar Rapidinho Esses recursos Aí Cinco Ah sim É Primeiro que Ele Percebeu Que como Os profetas Tinham a cara Dele É Como os profetas Tinham a cara Dele Ele percebeu Que ele Primeiro Tinha que fingir A própria morte É Então Com a ajuda Ali um pouco Da Da Do concílio Né E de algumas pessoas Que Sabiam vida É Eles E com a ajuda Um pouco Da Thanatos Que conhecia As pessoas Que lidavam Com cadáveres E tal Ele Achou o corpo De um indigente Que morreu de covid E se a pessoa Morre de morte Natural Ela não vai Para o IML Não tem verificação De digital Mandíbula Nem nada É Foram lá Conseguiram Modificar o rosto Da pessoa Com vida Não é algo difícil E ele disfarçou Os traços mágicos Ali com o primórdio Então ele Basicamente Criou uma morte Para a família dele Para as pessoas Acharem que ele morreu Né E cancelou CPF Registro policial É apagado Tudo mais Então ele Basicamente Fingiu a morte dele Por isso que ele tem Anonimato Nesse momento Né E aí Ele Obviamente Tinha que criar Uma segunda Personalidade Então com a ajuda Do D10 Que mexia Com essas coisas De jogos Ilegais E tal Ele criou Uma segunda Identidade É E Antes do D10 Aparecer Para fazer O que ele Queria fazer Né Deu uma ajudinha Com sorte Ali Com os conhecimentos Em economia Que o bibliotecário Tem Eles foram Atrás de Mexer Com investimentos Né Então ele faz Muita coisa Hoje em dia Do celular dele Com trade E investimentos E tal Ele vive disso Então ele conseguiu Nesses meses Aí Fazer uma boa Grana Né Antes do D10 Aparecer Tanto que ele Tem muito dinheiro E hoje em dia Ele vive Bem confortável Com isso Né De umas rendas Bem fixas Na Identidade Secundária Dele Aí você vai Precisar de um Laranja Muito bom Hein Tá tudo bem Tá bom Vamos só Pra gente Já encerrando Você já falou Da Das obsessões Que é algo Importante Do seu personagem Você quer falar Do nimbus Do bibliotecário Como ele aparece Pelo menos O bibliotecário Ele tem um nimbus Que Que é muito Característico De De um Óbrimos Em primeiro lugar O peso A luz Né Que ele Que ele vem É uma luz Meio dourada De Do conhecimento Né Que pra ele O conhecimento E a verdade Vale em ouro Literalmente Então a primeira coisa Que cega as pessoas Quando ele Libera esse nimbus Dele E segundo É uma coloração Meio bege Da 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 idade Né Do 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 Quanto o conhecimento É velho E um cheiro Meio de 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 livros De coisas assim Esse é o nimbus Dele As pessoas ficam Meio cegas Quando elas Encaram Né Porque como Carar a verdade Pura É como Encarar o sol E aí Elas ficam Meio desnorteadas Acho que é isso Por enquanto Você quer Deixar Registrado Mais alguma Coisa Ramon Eu ia fazer Uma piada Mas não É só isso No momento Então beleza Gente Vamos ver O que Que o Bibliotecário Pronta Dessa vez Deixar Deixar